Tiro a rua, tento no mar, pensei, meu Deus, que bom que fosse Tu me apresenta, essa mulher, meu amor, te dava até o piso E se envolver ela é demais, também por isso eu creio em Deus Meu bom, meu Deus, meu bom, me traz É da briga que eu trouxe até meu guarda-sol Eu tenho toda tarde, tenho a vida inteira Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área Mas eu não sou da tua raia, não Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área Mas eu não sou daquela raia, não Então, deixe viver, deixe ficar Deixe estar como está Deixe viver, deixe ficar Deixe estar como está Meu Deus, me deu motivo, mas eu pago tanto tempo Ela me ignora, na esperança eu ainda fico Eu tô fritando aqui, eu vou entregar, não aguento mais Mas se eu não falar hoje, talvez nunca veja mais Um dia passa, hora se estende As pessoas ao redor nunca me entendem Um dia passa, hora se estende As pessoas ao redor nunca me entendem Então, deixe viver